Pneus queimados, estradas bloqueadas, direito de revir caçado, filas nos postos de abastecimento, aeroportos sitiados, prateleiras de supermercados desguarnecidas, começa a faltar remédios nas farmácias e até mesmo a indústria ameaça parar por falta de insumos. E eu me pergunto o que querem os caminhoneiros com essa greve absurda? Parar o Brasil, dizem eles em alto e bom tom, tom de arrogância, tom de irresponsabilidade, plantando o caos, o que eles esperam colher? Falência do país ou a gênese de um novo modelo venezuelano de caos econômico e social? Não é isso que querem os brasileiros, pelo menos a maioria dos brasileiros, a maioria silenciosa dos brasileiros que assiste atônita, porém calada, ao descalabro dessa greve. É justa a reivindicação do setor? Não podemos negar. É indigesta a nova alta do valor dos combustíveis? Certamente que sim. Mas é também efeito de uma variação internacional de preços, que dita quanto vai custar o litro do óleo no Brasil e no mundo. Além disso, os impostos sobre combustíveis são altos mesmo, pesam no bolso de todos os brasileiros, não somente dos caminhoneiros não, de todos os brasileiros indistintamente. Aliás, toda a carga tributária é injusta, porque ela não traz uma contrapartida para quem contribui. Mas esse é o momento de se perguntar também, o que estamos dispostos a sacrificar para que o governo reveja a política de preço dos combustíveis? É a sanidade da Petrobras que vamos sacrificar? E se sacrificarmos a empresa, quem bancará a sua bancarrota? Já parou para pensar que tudo recairá mais uma vez sobre todos nós? No fim das contas, nós pagamos o pato. Pergunte-se agora se esse é o caminho a seguir. Questione qual é o preço da sua paz. Vale a pena transformar o país inteiro num barril de pólvora e abdicar do pouco de estabilidade que reconquistamos a duras penas? Nós já não sofremos o bastante com inflação descontrolada, com rombo nos cofres públicos, com descontrole das contas, a incompetência política e administrativa? A quem interessa o novo colapso econômico, hein? Quem está por trás dos líderes dessa greve que, olha bem, que nos obriga a todos a paralisar nossas próprias vidas? Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Eis renascida a velha manobra do quanto pior, melhor. Essa estratégia do absurdo, minha gente, diz que é preciso quebrar o Brasil. É preciso deixar o nosso país à beira do abismo para que surja aí como um milagre dos céus o salvador da pátria. Aquele que vai nos redimir de todos os malogros, de todas as desgraças. Das cinzas de um Brasil arruinado surgirá ele, o escolhido, que nos conduzirá a um mundo sem postos, né? A gasolina subsidiada, ao congelamento total e eterno dos preços, ao crédito infinito, à aposentadoria ampla, geral e restrita, enfim, ao paraíso na terra, ao nirvana. Eleições à vista, não faltam apoiadores políticos dessa sandice populista. Depois de tantas mentiras, tantos mitos, tantas marmeladas, promessas fáceis e soluções simples, não me seduzem, nem me enganam mais. E o que andam chamando por aí de greve, eu acuso de oportunismo.